Olá, pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz Salles, eu sou advogada especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário, mas neste vídeo aqui eu estou basicamente para ensinar para você como juntar um áudio ou um vídeo no seu processo. Lembrando que eu sou do Rio de Janeiro, tá bom? Se você é de outro estado, gente, infelizmente não tem como eu citar aqui como que você pode fazer para outros estados, tá bom? Então você tem que verificar aí como que é no seu estado para você fazer a juntada de áudio ou de vídeo. Mas aqui no Rio de Janeiro nós fazemos assim e eu vou ensinar para você. Basicamente isso, você vai acessar aí o Google Drive, tá bom? Se você não tem, gente, é só vocês virem aqui, tá? Clicar Drive. Bom, mas então o áudio que vocês têm aí é importante que esteja em MP3, tá bom? Se não tiver, é só você converter para MP3 e o áudio, né? E o vídeo é MP4, mas vocês vão basicamente jogar o áudio para cá. Pronto, o áudio já está aqui. Agora vocês irão clicar no botão direito do mouse. Vocês irão clicar aqui em compartilhar. Aqui vocês irão clicar em mudar para qualquer pessoa acessar esse áudio com o link, tá bom? Bom, mas feito isso, vocês irão copiar o link e irão colar. No meu caso eu vou colar no documento de Google, tá bom? Mas as pessoas usam mais o Word, tá? Eu sempre coloco na segunda página o link, tá? Vocês irão colocar o link. Olha só. Vou clicar aqui em cima do link para ver se abre o mesmo óbvio. Olha, já está anexado aqui. Está vendo? Áudio do requerido. Assim vocês irão ir em arquivo. Se vocês estiverem, né gente? Pelo Google Docs, tá? Vocês irão salvar. Vou abrir aqui. Bom, já está salvo, tá? É só anexar o processo. Se você for do Rio de Janeiro, tá gente? Não sei como que funciona em outros estados, tá? Sendo sincera. Cliquei aqui no link. Isso é para a gente testar. Pronto. Aí, em qualquer uma das partes do processo, podem ter acesso ao áudio. Então é isso, gente. É bem fácil. É bem simples. Vocês gostaram? Não se esquece de deixar o like e se inscrever no meu canal para mais dicas. Ah, e também me siga lá no Instagram, que lá no Instagram tem bastante coisa interessante para vocês. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal para mais dicas. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal para mais dicas. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal para mais dicas.